Alguns clientes chegam ao lugar e logo são levados para o interior do estabelecimento. Um dos funcionários foge. Os criminosos trancam todos em um cômodo. Um deles volta e rouba o dinheiro que estava no caixa. Tenta abrir uma gaveta e não consegue. Quando eu vi que eles renderam os funcionários, eles me pegaram lá, me renderam e começou a render todo mundo. Aí chegou quatro fregueses, renderam os quatro fregueses também. E começaram a usar duas pessoas enquanto estavam alguns parados. E um vigiando, começaram a usar duas pessoas para falar onde era o caixa, onde era o escritório, onde estava o dinheiro grosso, que eles pediam o dinheiro grosso. E começaram a roubar. Antes de roubar o restaurante, os bandidos vieram primeiro até este posto, que fica bem ao lado. Eles também trancaram todos os funcionários em uma sala. O posto foi assaltado há menos de um mês. Dessa vez, o prejuízo chegou a R$ 1.400. Agora os donos têm uma outra preocupação. É que muitos funcionários não estão querendo mais trabalhar aqui por causa da violência. Rendeu o gerente, fez várias ameaças, fez três vezes, eles vistoriaram para ver se não estava armado realmente. E foi recolhendo tudo. E foi recolhendo tudo.